Eu assisti esses agora, To Your Eternity, mano, esses dias bonitinhos, até chorei, velho. Qual o nome? Qual o nome? To Your Eternity. Como é o nome? Para, para, só... To Your Eternity. Como? Ah, velho, tu tá tirando com a minha cara, né, João? Ué, velho, eu quero entender o nome do bagulho. É To Your Eternity. Willzinho, Fortnitezinho de... Will, que hora que você sai do trampo, Will? Ah, velho. Foi mal, mutei sem querer. To... Como é? Não, to... To Your Eternity. To Your Eternity, agora entendi. É bom, é bom. Ai, meu Deus. Ô, tem arena tri ainda? Tem. Pois pronto. O Will tá falando que nós não chamamos ele pro Fortnite. O cara tá trampando, Will. Para de se afobar do seu cabeça de rolo. É, você tá trampando, João. Ô, eu tava vendo agora, vocês amassaram os vagos e depois trocaram com a polícia em Zugor. Mas eu dei mole, velho. Fui carregar o corpo do policial lá, rodei, velho. Se eu não carregar o corpo da polícia, nada de fogo. Mas eu agradeci eu ter errado aquilo ali, porque rolou mó RP ele por aquilo, velho. Foi bom ter rolado. Mano, tipo assim, ó. Aí a gente tava amassando os policiais, a gente já tinha matado em seis, tá ligado? Aí o povo tava precisando de ir à cura. Aí eu pensei, mano, eu vou lá pegar o corpo do policial que tá no corredor, eles me dão um cover. Abriu o quarto policial e me chumbrecou de cu de bala, velho. Ah, e você já tava fudido da treta com os vagos, né? É, eu já tava fudido da treta com os vagos e da lojinha que eu tinha feito. Mas qual foi o motivo da treta? Mano, a treta foi assim, ontem, eles chegaram lá na frente do HP, aí tava eu e o Dante, a Isa e... Quem mais, velho? Acho que era o Will. Aí a gente tava de moto, tá ligado? Aí os caras pegou e falou, ei, viraram motoclube agora? Os baras só andam de moto, viraram motoclube. Aí ele saiu. Aí eu fui atrás dele e falei assim, e tu tá fretando o van escolar agora pra entregar as crianças na escola? Pô, porque ele tava com aquela vanzona de fazer lojinha, apareceu um van escolar. Sei, sei. Aí o cara ficou boladão e deu tiro em mim, mano. Aí hoje eu peguei e no meio do hospital... Ah, daí vocês foram cobrar. Não, aí eu peguei e falei assim, ei, mano, foi tu que me deu tiro? Aí o cara começou a passar um monte de rádio, vai, 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 vai. Aí de boa, a gente ia deixar tranquilo. Aí eles deram uma acampada no hospital? Aí eles acamparam no hospital, aí depois vieram o outro carro e os dois lá arramados. Aí a gente trocou, aí ganhamos, aí corremos pro metrô... 4x4, 4x4. 4x4, foi 4x4, aí a gente ganhou rapidão. Aí depois veio a polícia, a gente matou uns 6 polícias. Aí eu fui pegar o corpo do cara pra, tipo assim, pra dar medicamento pros caras, mano. Só que eu fui burro, tá ligado? Eu tenho que pegar o corpo de outro jeito, aquele que você põe o cara pelas costas. Que se eu tomar tiro pelas costas, eu não tomo, velho. Eu peguei ele pelo corpo. É mesmo, mano? Não sabia dessa, não. Aí eu tomei de 4, velho. 4 pessoas. Aí eu caí rapidão na treta. Aí os moleque ainda matou polícia pra cacete. Acho que foi uns 6 ou 8 policiais que a gente deitou. No fim, nós perdeu a treta pra polícia. É óbvio, velho. Como é que ganha na polícia? Mas alguém rotou com... Alguém tava com algum BO pra dar multa grande ou foi que boa? Mano, eu tinha 2 distintivos, velho. Só que ó a cagada que eu dei, João. Ahn? Eu tava com o distintivo deixando o porta-malas do meu carro. Aí os caras pegaram o meu carro e levaram pra DP pra fazer a averiguação. Eu já tava com o cu na mão falando, puta, vou rodar com 2 distintivos, vou tomar uns 100 mil de multa aqui agora, gente. Fudeu. Aí, mano, você acredita que algum cara que achou que tá ganhando alguma coisa me salvou? Ele levou o distintivo do meu carro, velho, do porta-malas. Roubaram o distintivo, mas te salvaram. Me salvaram, alguém roubou o distintivo e me salvou, porque eu ia tomar 100 mil de multa também. Armou demais. Ih, vamos cair onde? Escolhe o C. Ah, vamos cair em litorano. Onde fica? Onde fica? A marca é que eu não sei. Ali, ó. Não tem mais PP? Tem, porra, ali. Pleasant Park. Aonde? Ué, aqui embaixo, cara. Aonde? Ali, porra. Pleasant Park. E Salt Springs? Tem também. Não é possível? Poxa, é só tu ler, porra. Ah, é porque o meu mapa tá coberto, Zogor. Tá coberto de razão. Ah, tu não descobriu o mapa ainda, né? Meu mapa não tá liberado, é. Não tá, não. Ó, vai dropar nesse prédio aqui? Pode ser. Ó, mano, mas o FFest tá caindo, velho. Será que eu tô colocando alguma coisa? O meu também tá um pouco ruim, Zogor. Mas não, o meu não tá ruim, não. O meu tá bom. Vai tá meio alto o som, Zogor. Tá abaixo, cara aí. Baixei. Tá comigo, Zogor, tá comigo. Tô com o C, tô com o C. Tive que ir lá pra baixo, peguei uma 12. Puta, kiquei, velho. Tem um cara aqui do meu lado. Vou chumbrecar o cu de um, tô com o C, tô com o C. Batei, pô. Consegue descer comigo? Minha sensa tá muito alta. Peguei uma 12 também, teu mech. Vamos descer, vamos descer. Sente aqui embaixo, ó. Quer descer? Tô sem shield. Tô embaixo aqui, ó. Tô indo, tô com a 12 cinza. Tô com um, matei um, matei o outro. Ah, peguei fogo. Boa, caralho. Nossa, Zogor, é muito estranho jogar esse jogo, velho. Mas é igual nada de bicicleta, o edit fica clean. É nada. É pronto. É nada. Ó, tem uma subzinha pra você aqui, meu. O que que rolou que você topou vindo Fortnite? Ah, zerão. Eu só tenho umas 4 e 20. 4 e 20? Ai, ai, tomei, tomei. Tô morto. Onde é que tá o caralho? Lá na casa do meu cu. Nossa, porra, tá? Um tiro. Um tiro, dei 92. Ah, não, não é você. Tem dois tri aqui, Zogor. Dois duo. Ele comprou mesmo. Lógico que eu comprei, pô. Você acha que eu não vou comprar um Chapolin? Você morreu também, ou pressão minha? Pressão sua. Morri, morri. Ah, tá. Eu levei um e a minha no outro. Tem que voltar pro lobby, não? Tem, tem. Não, aquecimento, Zogor. O army up, nem esquenta a mira ainda, tá maluco? Salve, Miranha. Como é que você tá, meu irmão? Ô, tô sem Bind, Zogor. Eu não consigo mutar só o Mi, que eu muto tudo, tá ligado? Ô, qual que é a dança do Chapolin? Não sei, tem? Mano, esse Chapolin ficou muito bom, velho. Tem a dança dele? Tem, eu comprei, eu comprei o pacotão, mano. Olha esse The Batman Rufrauds. Esse Batman tá trem, mano. Acho que eu vou comprar, hein? Cadê o Batman? Lá embaixo, ó. Batman Rufrauds. Aonde, filho? Lá ali embaixo, velho. Na loja, embaixo do Chapolin lá, cara. Tu é burro, Zogor? Ô, e eu que assisti Demon Slayer ontem, tá ligado? Aqueles humanos mascarados, parecia que... Caralho, essa skin aqui evoluiu. Parecia aquela skin do Fortnite lá da Season... Tá ligado? Aquela lá que tem um cara que usa a mascarazinha com a roupa vermelha lá, muito louca. Sei. Qual? Mano, pior que o... Ele ficou muito bem feitinho, né, velho? Mas, Zogor, a cara soa essa skin do Batman mesmo, viu? Não é? Não é mesmo? Não é porque não é. Não chega a ser. Ô, mano, quanto tem no banco lá, velho? O seu tem quanto no banco, mano? Hoje? Puta, eu acho que eu tô com 260, mais ou menos. Caraca, achei que tu tinha mais. Não, mas eu comprei a Akuma. Eu tinha meia milha. Aí eu comprei a Akuma, eu diminuí um pouco. Mano, o Sunrise é... Sem querer eu cancelei, filha da puta. Ó, mas em patrimônio tem um AP de 700, a Akuma, o Krieger, o Picador e a Modo Bruninho. Acho que não vale muita coisa, né? Nem conta. Um. Um Fura, uma ICMG e umas armas lá no AP, coisa pouca. Ah, mas tu deve ter uns 2 milhões de patrimônio fácil. Não chega a ser 2 milha, eu acho. Uma milha e meia é um pouquinho... Não, uma milha é só a Akuma, né? É, eu tenho uns 2 milhão, uns 2 milhão. Caralho. Eu acho que eu já movimentei 1 milhão, mas eu... Dinheiro e patrimônio não tenho esse todo, não. Ô, mas você ganha dinheiro pra caralho, você ganha dinheiro pra caralho. É, ganha, mas a economia tá ruim, né, velho? É. A economia, tipo, tá pra quebrar a daça. Mano, eu acho que só de multa eu gastei uns 600 mil, velho, tá ligado? Mas a multa com você é diferente dos outros, né? Você toma mais multa do que os outros, não toma? Porra, é porque, tipo assim, toda vez que eu sou preso, eu... Eu nunca rodo por um tráfico, eu rodo por 5, 6 juntos, tá ligado? Porque eu sempre tô dando fuga. Estaca. Aí quando dá ruim, estaca tudo, tá ligado? Pô, tem que estar pronto, né, Zugor? Já dei? Já dei, já dei, já dei. Já, já. É porque eu sem querer cancelei, voltei. Mas tá demorando. Pô, qual que é a skin do... Qual que é a animação do Chapolin? Não sei, mano. Deixa eu ver aqui na loja. É que ele tem uma... Não tem, porra. Tem, ó. Não priamos cânico. É a Kenopadre com o Nico. Não priamos cânico. O que que porra é? Isso aqui é um glider? Mano, seria muito foda se tivesse ele assim, ó. Não contavam com a minha astúcia pra dar thrash talk nos outros. É, mano. Eu acho que isso aqui é um glider, velho. Não, burra. É gesto, é gesto, é gesto. Pô, imagina se ele tá descendo de cometa, velho. É porque ele descia de cometa, não é? O disco voador? É o disco voador. As minhas anteninhas estão detectando a presença do inimigo. Não era um negócio assim? É, pô. Oi, Kátia. Como é que você tamo? Onde? Não, eu não vou saber responder pra vocês, Zugor. Ô, 4 horas da tarde abri live cedo é a melhor coisa que existe, né, Zugor? Hoje eu abri mais cedo, mano. Não, eu fui dormir cedo ontem e vou acordar cedo hoje também. É, hoje não, né? Amanhã agora, né? Amanhã. Ô, é, o Will também tem bastante patrimônio. O Will tem a drag do meu saco, Eclipse. Aerolito. Ô, Zugor, qual glider que tá legalzinho de usar? Como assim? O lobby do jogo ainda trava, né, velho? Grava pra cá, é normal. Tem coisa que nunca muda. Ô, Zé, mas tipo assim, como eu posso te dizer? Ah, velho, eu esqueci o que eu falo. Ah, eu tipo assim, esse dia que minha mulher viajou, tá ligado, Zé? Que ela foi pra Curitiba lá com a família dela. Ah. Aí, tipo assim, eu fiz RP, velho, até 4, 5 horas da manhã, mano. Ah, aquele dia lá da lavagem, né? É, aí o que acontece, velho? Ah, ô, desgraça. Eu tava indo, mano, eu tava indo dormir 5 da manhã e acordando, sei lá, 1 da tarde, 2 da tarde. Qual é o... Acorda 2 horas da tarde e dorme 5. É, dorme 5. Mas é ruim isso. Isso é ruim. Aí, ontem ela voltou, mano. Aí, porra, eu saí com ela no restaurante. Já tomou foi um chá. Eu tomou um chá, fiquei bacana. Eu fui dormir 11 horas da noite, só que meu corpo bugou, velho. Acordei 2 e meia da manhã sem sono. Parecia que eu tinha... Mano, parecia que eu tinha tomado 10 de energia. Ritei, ritei, ritei. Bora. Aí, eu acordei, mano. Fofoco, forção, simpá. Aí, eu peguei e falei, mano, eu tô sem sono. Aí, eu fiquei me rebidando na cama até umas 3 e meia, 4 horas. Aí, eu dormi de novo. Acordei da manhã. Aí, eu falei, mano, eu acordei 9 e meia. Aí, eu falei, ah, mano, eu vou abrir uma live cedo, porque aí eu já forço o meu corpo pra cansar pra dormir cedo, né? Já forço o corpo pra cansar pra dormir cedo, é lógico, cara. Aí, eu fiz isso, mano. Aí, eu fiz isso. Aí, hoje eu vou ver se eu durmo umas 11, 10 minhas. Zugor, acho que eu vou ter que dropar mercado, irmão. Eu dropo com você. Puta, Zugor, se pá, que nem mercado eu chego. Chega nada. Ô, o cara chegou melhor que eu, véi. Não tem arma aqui dentro? Peguei um pneu, não sei pra que serve. Tem como dar dano com o pneu? Meu Deus, eu pinei, mas eu matei. Cola aqui, ô, Zero. Zugor, se eu jogo esse jogo há bastante tempo, ainda tem baú aqui? Ah, não tem, não. É, é RNG isso aí, né? Às vezes nem, às vezes não é. Peguei banana. Banana, banana não, milho. Pô, minha sense, tipo, eu tô acostumado com a sense paradona do GTA, que eu fico todo cagado, João. Ah, que altão, né? Aham, muito alto. Zugor, pra que serve o milho, o pneu, o coco? Milho é pra você comer, pô. O coco dá shield, né? É, dá cinco, gente, shield. É bom andar com o pneu ou babagem? Ah, pra botar no carro, às vezes é bom, só pra rodar. Ele fica off-road. Fica o quê? Off-road. Tô comendo o granulado, calmou, calmou. Tô indo pra tu. Ó, esse cara tá de idoso, tô brigando aqui embaixo. Brigaram aqui, mataram. Vou pegar duas AR pra ter mais bala. Tô chegando com você. O cara tem idoso, eu não tenho, mano. Vamos surpreçar, vamos surpreçar que ele não segura muito. Tomou muito. Boa, 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 boa. Embaixo dele tem comigo. Caralho, tem aquela doa de punheteira. Tá na vida, Zero, tá na vida. Não vejo, não vejo, não vejo. Boa, garoto. Tem doa de punheteira? Tem, tem lá em cima, você vem cá. A gente tem uma doa de azul. Nossa, mano, eu tô muito duro, João. Que porra é essa? Ué, Zogor, mas tá 16 anos sem jogar. Como é que é que fica mole, que jeito? HEC humano, quebrei 20 brancos. Tem pra cima ali no, 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 muito louco ali, ó. Vamos. Jogar 12? Aham. Não, não, tô legalzinho, vivão. Fechou, vambora. O cara ali não aberta, eu pôrra. Calmou, calmou, 3, 2, 1. Errei tudo, Zogor, minha mira é muito ruim, cara. Não, não sei se, do jeito que é, fodeu comigo. Eu também tô bem ruim por isso. Tem dois e duas aqui, dois e dupla. Tem cara atrás em nós, cara atrás em nós. Vamos sair daqui, João. Fodeu comigo, Zogor. Vem pra cá, ó. Avança mais um aqui, ó. Domina a casa pra nós fazer parede. Fodeu com você. Boa, garoto. Roubei o loot só pra você ficar ligeiro. Vou pegar o shield aqui que é seu, punheteira pra você. Punheteirinha pra mim, cara. Os outros caras vazou de carro, viu, vai? Não vazou não, vazou de jump. Quer ir atrás? Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. Aqui, 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 ó. Cadê, cadê? Aqui, 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 ó. Na casa aqui, ó. Na casa aqui, ó. Pegou jump. Bate outro jump. Vou bater mais um. Bate, bate mais um, bate mais um. Bora atrás, bora atrás. Não sei pra onde eles foram agora. Deve ter vindo pra cá, que é o que eles fizeram, ó. Eu sempre adivinho, pô. Eu sou cheatado. Tá brilhando, Zogor? Tá brilhando? Você? É eu mesmo, pô. Olha o cara batendo ele, batendo o shieldinho. Vem, vem, vem. Bumpei, puni, ropei. Já foi. Oitenta e tanto. Matei. Boa. Tô escutando mais gente, Zogor. Olha o cara da bolinha. Mata, mata. Ah, não, é gente. Não, ai, caralho. Zero, vou morrer. Foi mal, Zogor, foi mal. Não sabia que esse cara era, né? NPC, velho. Caramba, velho. Caramba. Caramba, quase você me mata. Não tenho cura pra você, não. Quer um kit? Aqui, ó. Não, o outro é que eu preciso de shield agora, velho. Fogueira ainda existe, não, arrancaram? Existe, existe. Vou pegar a pump no lugar dessa panheteira. Zogor, o cara spawna. Que cara, mano. O muito louco, olha o salsichão. Ai, ai, Zogor, tomei de cima. Nossa, ele sabe que eu tô na vida, velho. Vou ter que passar um kit agora. Juntei contigo. Vamos ter que lutar no inbox. No inbox é a melhor coisa, é o melhor luto que existe. Zogor, é muito que não sei mais editar, não, Zogor. Toda fobadinha, fico desesperado com a treta. Não desceram em nós, ó, velho. Band de bunda mole, você tem mini shield aí? Será que eles estão fodidos também? Eu não. E não desceram o quê? Tão vindo aí? Nossa, Zogor, morri. Fui rasgado pelo cara de cima. Ah, Z-56. Ah, eu não vi. Putz, era só um negocinho pra tomar, servir. Tô na pica, Jão. Faz o seu, Zogor. O que você acha que é certo, você tem que fazer? Não esquenta o cú com pica, 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 pica fina, não. Pô, pode dar uma exclamação lá, é urnes na live aí. Eu tenho mais urnes que muito pro play, me respeita. Zogor, fala aí se a velha guarda não tem mais urnes que os pro play, fala se não. Matou dois. Tem que respeitar, matei. Aí, eu tô vivo aqui, vem. Zogor. Zogor, clica, clica, Zogor, clica. Clica, Zogor, desgraça. Boa. Eu sou o melhor. É nóis, porra. Oxe, não, o quê? Ah, eu não vi o Dino mandando mensagem pra mim. Eu não vi, eu não vi, eu não vi. Ah, não, vi sim, porra. Tem alguma coisa pra mim aí, Zogorila? Tem um porra, vem cá. Vamos ver no loot aqui. Tem uma coisa aqui, mano. Essa arma aqui não presta. Minishiro 0, kit. Tem mini, tem tudo aqui, ó. Pega, ó, escaripo 6. É nóis. Tem bala pra mim, não? Munição? Tem, pega aqui, ó. Dez anos sem jogar, ainda dou curso ainda. Zogor, é a velha guarda. Tem mais urn que os pró-play de hoje em dia. Fala se é mentira. Tem o mesmo, tem o mesmo. Não tem, não tem? Não é assim, não é assim? Não chega assim dessa maneira? Esse cara é maluco. Esse cara é louco. Pô, SMG sobrando não vai ter, vai. Pô, acho que tem Isa não, mas é verde. Achei, achei a cinzinha. Não, pega nada. Verde? É. Verde mentiu, é cinza. Zogor, tem ouro. O ouro serve pra comprar com os malucos, né? Acho que nem sei, mano. Nem eu sei mais do que que tá falando. Ô, meu jogo tá feio, mas ao mesmo tempo tá bonito, tachou. Como assim, mano? Tá feio, mas tá lisinho, tá ligado? Malha alta, tá ligado? Malha alta, malha alta, malha alta. Ah, porque abaixa e fica feião. Mano, o que que é aquilo ali, Zé? Aquilo ali, ó. Vamos entrar pra ver o que que se foda? Não, que a fenda nós sabe que é, mas pra onde que vai levar que nós não sabe. Vamos entrar, vai, vou atrás seu. Vamos entrar, vamos entrar. O que é isso? Zogor? Ah, Zogor, você tá tomando... Brisa torta, Zogor. Brisa torta. Não, cola aí, mano. Que isso, cara? Aí, Zogor. Eu tô morrendo. Me ajuda, cara. Tô batendo, tô fazendo o que dá. Aí, Zogor, tô morrendo. Fedor, Fedor. Sai do Fedor, João. Dá munição, ó. Que brisa é essa, mano? É, dá munição, mas perde o shield. Aí, é Fedor, Fedor. Ô, Zogor, vale a pena, tem. Vale, pô. Vamos ganhar isso aqui. E se entrar uns mana aqui, não? Ó, balzão, ó, balzão. Caramba. Caramba. Caramba, veio uma dozona aqui pra mim. Jogou o cara do mal aqui, o Shadow Pange. Caralho, referência do Dota, hein? Bolzinho. Então, eu mereço aqui, morri, Zero. Morriu não, morriu não, tá só. Me ajuda, eu vou morrer, velho. Não vai, não. Tá morrendo pra quem? Não sei. Matei, matei um. Ganhamos? Ganhamos, ganhamos, ganhamos. O que porra é essa aqui, velho? E pra que serve esses cubinhos? Não sei. Dá pra trocar lá com o Senhor do Tempo? Deve dar. Quero que eu morro, velho. Esse crossbow, é crossbow? O que que é isso aqui? Rifle de cativeiro. É, pra dar tiro, né? Do cativeiro. Você me gê azul. Vou levar um kit médico. Ô, Zogor, tô legalzinho de loot, não dá pra reclamar, não. Quer ir pra cima dos caras, se foda? Bora pra cima dos caras, se foda. Vambora, então. Pô, mas essa arma aqui eu não sei se ela é boa ou não, velho. Não, não deve ser boa, não. Pega isso aí, não, Zogor. Eu vou pegar, velho. Eu vou pegar. Atira, piu, piu. Tem um trono... Ai, ai. Você? Ó, ó. Nossa, quentou minha mão, velho. Quer entrar no cubo, Kelvin? Olha aqui o que acontece. Aí você queima a mão, ó. Ah, mas como é que não vai queimar o bagulho quente pra caralho, Zogor? É. Mas, pô, ele é nicho, né, mano? Zogor, tem um jump pad? Boa, caralho. Eu bati já. O que é pra onde? Comecei tribulação aqui, voador. Tá. Esse... Esse pirocão rosa aqui, ó. Nossa, isso aqui foi nerfado. Lembra quando teve o primeiro do... O tubo à velocidade que você andava dentro? É, mano. Era rápido demais, velho. Era rápido que chega a ser nerf... Pô, mas não tá tão lento assim, né, velho? Ah, não tá lento não. Não tá, não. Só fazer o trackzinho na função. Puta, eu ia pegar esse baú ali, mano. Ah, isso foi, eu perdi. Tem cara aqui, tem cara aqui. Onde, 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 onde? Ó, tá aqui, ó. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. O cara moscando aqui, João. Chegando, tô chegando. Não vejo. Pinei, pinei, mas achei com um multico de vida aqui embaixo. O Gor não sei jogar isso aqui não, tô desesperado, o Gor. Fico mais em choque do que fazendo lojinha na RP. Vamos, vamos, vamos. Já matei um. Cadê o C0? O caralho, Zero, do seu lado, caralho. Mata, Zero. Matei? Calma, Zogor, o bagulho aqui tá de devagar. Chegou mais gente, chegou mais gente. Ficou ligeiro. Fico mais desesperado que lojinha. Puta que pariu, mais desesperado que fazendo banco. Assim, esse não tá encaixando, tá ligado? Ah, tô ligado. Eu gostei dessa arma aqui, mãe. Ela não é boa pra, tá ligado? Pé, vé, pós, não. Tem cara aqui? Não, sou eu que tirei, vambora. Mais desesperado que lojinha. Pior que eu fico mais desesperado que lojinha. Ai, caralho, que isso? Ó, sem enxergar, viu? Tô indo lá, tô indo lá, tô indo lá. Eu te pego do seu lado, Zero. Não é possível. Pego. Tá, mas eu vambora. Não, vai de pé de agora, tá maluco? Segura, Zogor. Vou cá na cabeça, tô muito louco. Tem trap no jogo, tem trap no jogo. Vou cá na box. É maníquo do 90 graus, Zogor. Tá despais, fodeu. Me curando, 50 de vida. Tem um fodido, Zogor. É 1v1 que cê tá. 7 segundos, Zogor. 4. Eu não quero atirar. Zero, eu não quero atirar. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Meu Deus, eu tava sem bala em tudo, João. Deixa eu carregar aqui, Zero. Muita gente comigo. Cadê o C, Zero? Desci? Desce comigo. Meu Deus, pinei, Zero. Acabou a minha munição. Descei em um em cima. Muita gente... Eu tô sem munição, tô sem nada, Jesus. Amassei? Boa. Cadê o cara? Cadê o cara, Zero? Morri. Tá despais. Morri. Ai, mano. Nossa, 2v1. Nossa, que lapada que eu tô meio, véi. Zogor, esse cara despais aí, Zogor. Ai, mano, eu tava sem material. Zogor, eu achei que os dois eram amigos. Ativa o fone 3D. Fone 3D é bom, Zogor? Não é não. Zogor, não vai parar de jogar enquanto a gente ganha uma partida. A gente vai ganhar agora. Essa aqui era pra gente ter ganho, pô. Só que eu não carreguei a porra das armas, mano. Cheguei lá tudo sem direção. Ah, velho. Não, Zogor, mas você não pode ficar... Deixa eu ativar esse tal de som 3D pra ver qual que é a pica. Aí nós só paramos de jogar amanhã agora, Zero. Você acha que vai? Dei pronto, dei pronto, dei pronto. Brinx. Vou até pegar um golinho de café ali. Ô, mas eu dei uma... Olha o Zogor, Amir, até que não tá tão ruim se você for tentar procurar. Tá, tá boa, tá boa, pô. Porque você tá puto? Hã? E quem? Calma aí, a gente ganhou o banco de inimigos. E aí, filho? A gente ganhou... Ganhou o... Ah, mano, era o Miranha telando nóis e arrombado? Não era, não. Valeu, Entitade. Obrigado pelos 4 meses, irmão. Não contava com a minha astúcia. Porra de música é essa, velho? Deixa eu pegar um cafezinho. É eu tocando, foi mal, velho. Que porra de música é essa? Achei que fosse no meu PC. Essa cição é da hora. Na Babilônia vou chegando Minha rima vou rimando Vou dizendo na moral Chapolin no grau Canta aqui agora Minha rima bem bacana Chapolin é maconheiro Gosta de pegar na cana Um minutinho de fila Hã? Um minutinho de fila Quanto tempo de fila Será que tá levando, Zogor? Lembra aquela época Que as filas da arena Ficavam meia hora? Nossa, é ridículo E a galera dava ghost noise Galera dava ghost noise E a galera dava ghost noise Morria no drop Nossa, eu tiltava, velho Nossa, eu tiltava também Acho que aquela época Foi a mais chata É, hoje em dia é rápido Zogor, acho que eu vou fazer Um xixi rapidão, demorou? Uhum Rapidinho, peraí Pode ir lá Se eu demorar demais Dropa longe Tá bom, relaxa Vai lá Ué, achou? Bons tempos, mano Bons tempos Velhos tempos Saudades Sozinho eu aposto Que ela me dá um beijo Eu choro Qual foi, doidão? Por que que tu tá nessa? Tu me erra, mano Respeito Qual foi, doidão? Por que que tu tá nessa? Pô, velho Eu tô fazendo tanto RP Zé Que eu tô fazendo RP Com os caras aqui, ó E aí, doidão? Por que que tu tá nessa? Onde é que tu é? Por que que tu cola? Voltei ligeiro, voltei ligeiro É nóis Pô, certeza que o Miran é ratinho no Fortnite Mas se eu for no 1v1 com ele Ele toma um pau Como é que é? Não, o Miran Sabe o Miran, é do RP? Uhum Você acha que ele não é rato no Fortnite? É nada, pô Zero earnings Coitado, zero earnings Eu tenho mais earnings que eu sei, Miran Você me respeita Tem mesmo Você tá falando que a velha guarda que Zugorou e Zeruzila Não é mesmo? Não é mesmo? Zugorila, vamos a um parque agradável? Se foda Vamos, vamos Que foda Parque agradável é qual parque mesmo? Pleasant Park, é PP? Como é que é? É que meu jogo era em inglês Mas agora eu fiquei brasileiro, né? Português Estamos no Brasil aí O meu aqui tá Pleasant Park ainda E a piscina da minha casa que já tá com água funcionando RGB Caramba Caramba Zugor, se eu fizesse um churrasco na minha casa Você viria pra Taubaté pra nós fazer um rolê? Eu viria demais, eu iria Eu arrumo até lugar pra você dormir Eu iria Zugor, padrão? Dropzinho? Padrão? Padrão? Uhum Aí eu apertando o C pra olhar pra trás, velho Eu tô com a mente do GTA, mano Eu também Vai cair junto comigo, pode cair Eu vou cair nessa branca aqui Você cai nessa aí Só que cai o cara no meu telhado, João Tô de 12 É uma 12 que eu não sei qual é Não é pump Peguei splash Tenho 12 pra você Consegue vir pra mim? Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Eu mato, tem que tomar esse corno que eu mato, olha lá Consegue me ajudar, Zero? Consigo Matei um deles Pau nesse cara aí, se for lá ou não Ele desceu, eu acho Não, tá ali em cima, tá em cima, tá em cima, porra Morreu Boa Você quer gordo? Você quer gordo? Aham Pô, então pega Qual doce que é melhor? Vou pegar, vou de pump mesmo Só acostumado com essa outra 12 aqui, não Como é? É uma, ela tem uma 12 punheteira Hum, como assim? É tipo uma pump, só que não chega a ser a pump Ela é o espingarda de ação por alavanca o nome dela Hum, então é alavanca, porra, não? Não chega a ser? Não é mesmo? Peguei uma pump cinza aqui, eu Era tu que tem o áudio do América, é? Era tu, era eu Eu tava com ele na hora, daí eu gravei, tá ligado? Eu tava gravando um monte de coisa que ele falava Tem gente em cima de mim Corri Segura, segura Boa Já tem um Peguei loot, peguei material, tô indo pro C Peguei mini O box do cara, mano O box de novo, Otário, vai Ah, você vai pra onde aqui, ah? É só entra, Zera Ele tá com o box Mas Zera, tu jogou ele pra cima de você? Joguei, mas deu certo Deu certo, deu certo Quem é mini? Eu tenho um set, tá? De boa Não é possível Tem? Não, não, tem não Caralho, Zor, essa construção catastrófica aqui, tem até que cante Cadê? Aqui do esquerdo, aqui, ó Ó Aí mesmo Ó o cara voando diante de pé, diante de pé Não é passarinho, passarinho, passarinho Ué? Jump pad, eu achei que fosse Pô, esse áudio 3D, eu não sei se ele é legal não, hein, mano Eu não tô usando isso aí, não No CS até que não é ruim, não Mas aqui eu não sei se eu gostei Eu nem sei se eu uso Se eu uso, eu não sei, vai Papo reto Ô, pior, faz tempo que eu não jogo fortezinho assim, velho Focado É gostosinho jogar forte, mano Não dá pra reclamar, né, Zogor? Não dá pra reclamar, velho Mas eu não consigo jogar mais gostar Pera, não, eu não jogo esse jogo aqui igual louco, é, não 10 horas no dia é maluquice Não tem nem mais braço pra isso Hum, aqui eu não tenho como fazer barco O pior que eu acho que eu não tenho mais braço pra esse não, mano A idade vai chegando Você acha que não é, tá, mas morilinho, 15 aninho 15 aninho, é Se até os morilinhos estão sofrendo de trem de fritos Imagina eu Mas a tendência é a sense subir, você não acha? Ou não? Hum, não sei, mano Acho que a galera que dá muita bala É quase tudo sense baixa, mano Pô, tem bastante loot na cidade ainda Vem, Spice, bagulho, vô? Vem, vem, mas muita sorte Tem 12 aqui Mano, o pior que o Miranha tem cara daqueles meninos mesmo, Zé Que era cracudim, tá ligado? Aquele molequinho cracudim que faz 90 graus ligeiro Bruninho, sabe, Bruninho? 90 graus ligeiro, é Bruninho e Miranha, quem ganha, será? Acho que o Bruninho Eu acho que o Bruninho também Miranha eu não conheço jogando O Bruninho eu sei que é ratinho Eu vou levar só umas 10 xícaras de café Que estão aqui no meu quarto, já vem Vou pegar um carrinho Vou pegar um carrinho não consigo jogar velho, muito difícil, ai caiu, tem cara aqui do morro, tem nada, voltei porra, tô aqui, tô aqui, tem embaixo, tem embaixo, tem embaixo, 89, matei um, 3, 2, 1 e, entrando pelo outro lado, pela retaguarda, boa, esse cara é bairro, é porra, essa SMG aqui, peguei, é gostosa, não zela não, peguei uma verde, AR verde, Zugor, tô legalzinho, não dá pra reclamar não da situação nossa, ô, você bota fé que não é a mão do mouse e minha que dói, é a mão das builds, Zugor, como assim? A mão das builds, a esquerda, a esquerda, é, a minha que dói é a mão do mouse, vai, pois pronto, ou então, mas minha essência é até que altinha, a build não dói não, as vezes é tua, tipo assim, tu deve usar muito um dedo só pra construir com um dedo só, tá ligado? Você usa o dedão? Uso, os dedão, não sei, não vê, ah não, eu só uso o indicador, tá ligado? Meu indicador faz tudo, ah, então dói, tipo, ó, pra você ter noção, o meu indicador, ele só faz duas coisas, ele só recarrega, é, e constrói, não, meu indicador só recarrega e pega duas armas, mano, meu indicador usa três botão, o meu, o meu anelar, uso, ah, pra pegar doze e um e dois, o chão é no dedão, e escada e parede é nos dedos do mouse, então tá bem distribuído, tá ligado? Pra quem dá pra ligar aqui, olha, bolula. Ô, Zugor, o meu, eu recarrego no mouse, eu uso o C e o F pra build, eu uso o edição, calma, deixa eu ver. Ai, ai, caralho. Vou dar essa remusca aqui com os copos irítios. Mano, você usa aquele edição que você tem que apertar e confirmar depois, ou você usa aquela que você aperta uma vez? Aperto uma vez só, mano, é, edit and release se chama, edit and release. Apertar ou soltar, tá ligado? Eu acho que eu não uso esse, mano, eu aperto duas vezes. Não, eu uso esse aí, é bem mais. Volta, volta, Zugor, volta, Zugor, aqui pode dar backseat. Tá bom, eu tenho R, não, não. Sem? Tá bom. Aqui não tem RP não, aqui pode dar backseat. Aqui, daqui. Não, 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 NPC. Olha, Zugor, cidade que voltou no tempo, hein. Ui, só que coisa de louco. É, coisa de louco. Olha o vaqueiro aí. Vai ali na frente, olha. Não, não consigo atirar, você é R. Mas a gente vai... Ah, morreu. Vou outro, vou outro. É o cara que tá querendo matar ele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ficou tomando, Zugor. Tá de boa, tá de boa. Vamos atropelar esse maluco aqui, ó. Vai. Saiu Kikano. Amassei. Vambora, Zugor. Vambora que nós tá aqui nessa pôr, Zugor. Mano, eu simplesmente previ o que o cara ia fazer aí, ó. Você é o melhor, Zugor. Tô ficando mole, tô ficando mole. Nós deletou os caras aqui, meu irmão. Nossa senhora, agora. Tem? Tem não, tem? Não, tem não. Zugor, o que que spot tinha aqui? Vidro de bagalume. Ah, esse aqui eu tô ligado, esse aqui eu lembro. Ó, 12 azul, 12 azul, Zugor. Eu quero. Coisa boa. Caralho, Zugor, esse lugar aqui é tipo round 6. round 6. Nada a ver, João. Não? Não. É? Tu já assistiu round 6? Assisti. Achei da hora. Ah, achei bom pra passar o tempo, quando você não tem mais nada pra assistir. Não tem nada pra ver, a última coisa. Coisa, Zugor, o que que é aquele ali em cima, voando ali? Vamos lá ver? É um... É tipo um... Sei lá, velho. Não tem como fazer nada com ele, tá ligado? Tudo que você faz, taca nele e kika. Quer ver? Olha só. O mini, kika. Ah, não dá, merda. E se eu pisar nesse amarelo aqui, morre? Não sei, acho que kika, quer ver? Não morre não. Tudo isso aqui é kikando, kika. Tu kika, entendeu? Obrigado, mãe. Zugor, tem um jump aqui, quer bater esse jump? Onde? Marca pra nós. Marca aí, marca aí, marca aí. Eu tô pegando os negócios aqui, man. Cheio de loot. Vou kikar e vou lá. Já tem 12 aqui, ó. Já tem, já tem. Zugor, será que você tá mudando de queda? É silenciado, não. Se tu kikar nos bagulhinhos, não morre não. Zugor! Oi? O chão inteiro kika, tá? Uhum. O que eu acabei de falar, cara aí? Foi, foi. Esse bicho é comédia, bicho. Bicho, ele escuta, mas não presta atenção, né? Né, né sim? Não chega a ser que tá maneiro? Quer ir pra onde, gordo? Ó, tem outro jump ali, ó. Dá pra pingar nesse e pingar no outro. Então bora. Vou lá. Cara, é muito zero foco, velho. Ali no meio, ali no meio, vai. Tá pegando fogo lá, ó. Aonde? Aqui, ó. Tá rolando briga aqui, porra. Não dá pra mim não. Tô indo, tô indo. Vou rasgar um. Bane ropei. Nossa, vai dar pra rasgar mesmo. Branco, 20. Boa, caralho. Vambora. É nóis. Só dei um tiro. Tem mais um, tem mais um. Dei 20. Mira, pinei, tudo. Tô sem energético. Tá sozinho, Zogor. Vai dar as costas. Tem cara voando. Rasguei um. Zogor, vou cair em cima do painel solar aqui. Tá de boa, tá de boa, tá de boa, tá de boa. O cara aqui tava mal. Agora eu também tô mal pra caralho. Dei 28 nele. Eu vou ter rushado, tá? Matei um, calma. Tô bacana, relaxa. Ai, subi sem querer. Tô tomando do Gord. Nossa, tô tomando muito. Calma, calma. Tô com você. Tá mesmo? Perdi shield inteiro. Perdi material também. Vem pra mim, vem pra mim. Consegue? Tô sem pó, tô indo, tô indo. Tô indo devagar. Eu tenho o Gord. Eu tenho o Gord. Tem tudo aqui, mano, comigo. Vem, só vem. Olha o cara aí. Foi mal, foi mal. Tô roubando tudo meu aqui de cima, velho. Filha da mãe. Tô tirinho aqui onde eu tô. Tem muita build que não é minha. Tô indo pegar build minha. Tô indo pra cima aqui, porra. Aqui em cima comigo. Peguei um loot legalzinho. Peguei de antipode. Até 90. Tô batendo o Gordo. Segura 3 segundos. Nossa, os caras lá de cima. Eu tô enchendo a porra do saco. Os caras lá de cima do painel. O painel solar, falei pra você? É. Aqui é tudo nosso? Cadê o C? É, é tudo nosso. Foi o que fez. Você precisa de alguma coisa ou não? Não. Quer jumpar aqueles caras lá se foda? Tu tem jump? Tem, tem, tem. Põe onde? Tem cara aí. Calma, tem cara aqui? Cara aí. Tinha um Peixoto, tinha um Peixoto fudido que correu. Jumpou, ó. Tem um jump aqui. Não, aqui já morreu tudo já. Aqui já morreu. Quer pegar o jump do Peixoto? Ó o loot aqui, o gordo, o gordo, o Peixoto. Vamos lá então, não crescer o cara. Vamos pular, não crescer o cara. Consegue levar o gordo? Consegue levar o gordo aqui? Doi gordo. Tô com 3 já, tô com 3. Tô com 3. Tá. Dei 50 no 1, tô indo, zero. Vai, 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 vai. Ah, quiquei torto, velho. Ah, seu gordo, eu fui sozinho, você me fodeu. Ih, seu gordo tem 2. Eu explodio. Morri, morri. Você morreu, cara. Tô com 2 aqui em cima. Tem duas duplas. Tô me curando, tá? Tô me curando, tá? O cara é psico, velho. Tô batendo em mim, eu tô na merda. Tô contigo. Tá. A edição tá meio lerdinha, Zogor. A minha também. Segura aí, Zé. Segura a build, cara. Foi, 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 foi. Ó, tem kit médico lá embaixo pra você, tem peixe aqui. Tem peixe aí, porra, tá meca, hein. Mó desespero, velho, mó desespero, velho. O cara vai vir no mó desespero que chega a dar, maluco. Tá louco, Zogor. Tô mancando, velho. Sem porra. Tô sem morfina, né, Zinho? Tô sem morfina, tô sem porra nenhuma, maluco. Peguei a Shotka sem querer. Ô, não dá pra não entrar e dar por material a nossa 12 por Spice? Não, não mais, eu acho. Não é possível. Eu tenho dois Jump Pods, vambora ou não? Caralho, agora que eu vou perceber, meu, esse cara tá torta, velho. Não chega a ser assim? Quer ir de pé de cima? Então, bora, pô. Vamos, sobe aqui no high ground, que é muito louco. Isso, Gord, tá uma punheteira roxa aqui, se você gostar. Tem. Malvô de pão pra azul. Gord, tô ouvindo uma build estranha ali na frente, catastroficamente. Ai, cara aqui, ó, cara aqui, ó. Vem, 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 vem. Marquei. Vambora neles. Tem cara aqui também, ó, em Retail, parque pleasantes. Manquei. Eu acho que tem cara nessas builds aqui, mano, porque eu vi cara caminhar. Caralho, é uma moitão, velho. Não tinha moita desse tamanho que não, mas cresceu com o tempo. Ai, velho. Não cresceu mesmo, não cresceu? Óbvio que não, cara. E não cresceu, velho. Não tinha moita desse tamanho nem pelo caralho que tinha. Ó o cara ali em cima, ali, zero. Pulando ali, quicando, ó. Dei 50. Quer jump? Quer jump? Quer jump? Vai, 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 vai. Jump, 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 jump. Vai jumpar de que jeito? Já jumpei, tô nas costas dele, jogador. Chegando com você, vai. Não sei jogar, não sei jogar. Matei um. Eu fui solado, velho. O outro aqui, zero. Muito, muito ruim. Matei? Esse é o melhor, esse é o melhor. Esse é o melhor. Ah, já para não ser, velho. Ah, mano. Por que que eu entreguei isso, mano? Calma, zero. Se cura. Sai, zero. Não, tô legalzinho, tô legalzinho, tô legalzinho. Fala abaixo. Tô não, tô não. Corre daqui, corre daqui. Ai, meu Deus. Escondido, zero. Mate e pede, vai embora, zero. Não tem, não tem, não tem. Calma, deixa eu se brigar. Faz de metal, desgraça. Não, mateiro, tá bom, porque acabou. Fala abaixo, fala abaixo. Não, não para por nada, juro. Ó, tem kit médio que eu vou tropar 2 mini pra você. Como que isso deu certo, mano? Ó, pega, pega, pega. Você tem? Calma, 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 tô batendo. Builder de metal! Não, não, vai segurando, se que mesmo, tá bom. Seguenta, aguenta, seguenta. Builder de metal! Seguenta, seguenta. Ah, zero, tu vai me fuder agora, bicho. Sai daí, sai daí. Ai, seguro. Vem, Zé. Sai do meu. Roubei pra nós. Segura! Eu juro que eu tô tentando segurar. Segura, sai daí! Tô legal, tô legal, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. É o foco! Zé! Sai daí, zero, desce daí. Zero, desce daí. Pega no ground. Segura, comigo, 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 comigo. Se vida, se vida, pô. Não, 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 não. Ai, meu Deus. Podia me dar um. Amassei. Matei, 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 matei. Matei, matei. Matei, matei. Puta, tudo de vida. Puta, vai, vai. Boa, landorila. Puta, ruxa. Tô fudido. Puta, tá correndo, vem, zero. Não, não, não aguenta agora. Não aguenta agora. Batei um minizinho na malandragem. Matei, matei. Porra, a Zogorila é nóis nessa porra. Tô falando que não joga muito, Zogorila. Me respeita. Eu tô passando mal, velho. Tu no meio do bagulho, viu, tanto de madeira, Zé? Não, é porque é pra mostrar mesmo que a coisa é zica. É pra achar que é batacinha. Daí é velha, aguarda, Zogorila. Ih, Zogorila, a cara tá me ligando. Hã? Ih, azedo. Amor, cata essa aí mesmo, barco. Você que decide. Não custar tão caro. Quantos peixes tem aqui, um só? Vou levar isso aqui mesmo, Zogorila. Legalzinho. Luteado, comido. Tem um drop, drop, drop ali, ó. Jump pad. Cadê? Mas aí, pra que jump pad ali, ué? Zogorila, e aqueles caras lá não é matem, mo? Não, aqueles lá não matem ainda não. Eles e mais dois. Não, só é nóis contra dois, Zé. Agora tá na hora do do RV2, de verdade. Vambora. Quer pegar o Natalha aqui por ali dentro? Chega aqui, chega aqui. Não, pega o Rai aí, ganha esse trem aí. Tá bom. Cadê tu? Tô com você aqui mesmo. Não, mãe. Mas tá onde? Matei 16, cuzão. Vambora. Vambora, cuzão. No meio da plena fica matando o Emerson, mano. Tem coisa... Ó, às vezes você tá jogando outro jogo, você fica com cuidado com o RP também? Não. Não, né? Olha eles lá, ó. Nossa, mano. Mano, eu tô errando tudo nessa porra. Ó, embaixo. Tão batendo refri. Zugor, vamos na malandragem, hein? Malandragem, calma aí. Comigo, 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 comigo. Não é contigo não, Dodis. Tão lá no raio aqui, ó. Não é possível. Prints? Tão lá... Mas tão subindo. Não, tão aqui comigo. Comigo, 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 comigo. Dei 70 num. Consigo. Amassei um. Zugor. Ai! Calmou. Matei... Matei um. Calmou, calmou, calmou. Calmou, calmou. Piraqueta. Que piraqueta, João? O cara tá de espaz, mano. Brinca com ele, não. Vambora, Zugor. Vambora, filha da puta. Nós é zica nessa porra. Tô falando que não tem pra ninguém. A velha guarda ganhando essa bosta, Zugor. Caralho. Vambora, porra. Nossa, Zugor. Esse jogo aqui, mano. Nossa, você é muito mais tenso que um banco isso aqui, Zugor. Você pode fazer cinco bancos com os caras telando nós, que é mais difícil jogar Fortnite. Puta que pariu. Ai, velho. Vou até tomar uma vitamina que chegou aqui pra mim, que é agora? Ai, velho. Esse cara é o melhor, velho. Vou fazer cinco bancos com os caras telando nós. Se foda, se foda. Já compra o rodapé junto, amor. Já compra a porra toda pra entregar numa entrega só. Ai, mas vai tomar no cu. Zugor, mas nós jogamos legalzinho, cuzão. Não, e eu ainda falo mais. Eu ainda falo mais. Teve uma hora que você caiu e eu fui o herói. Teve uma hora que eu caiu e você foi o herói. É, pô. Porque um lava a outra, pô. Calma aí, a gente ganhou um banco, Jeremias. Nem falei. Caralho, pô. Tudo aí? Caralho. Calma aí, Jeremias. Você ganhou um banco. Zugor, quanto de bitrate você usa na Twitch? Oito. Pô, eu uso seis por quê? Porque você é besta aí. Vou pôr oito então aqui. Tem que desligar leve? Desliga não. Aqui, ó. Vou pôr oito. Acho que não desligou não. Pôr oito aí. Chat, vou pôr oito de bitrate. Vamos ver se nós vai ter problema com isso aqui. Eu não sei se meu PC stream tanca. Tanca, tanca, mano. Ó, coloquei oito de bitrate, chat do zerão. Vambora. Oito de bitrate. Dança da win. Ah, vai tomar no seu escudo. Dança aí também não, chat. Tem coisa que o passado é o passado, o presente é o futuro, tá ligado? Dança da win não tem necessidade. É, hein? Dança da win as ideias dos caras. Eu uso oito K, Zé, mas eu não sei se pega, tá ligado? Não, você não tem parceiro, é. Só parte, né? Mas às vezes pega, viu? Teve uma live que eu tava pegando oito K, meu. Tava? Coloquei oito K, chat. Disso que você não achava sem diferença. Obrigado, Álvaro. Valeu pelos seis meses. Gutt, obrigado pelos três meses. Tamo junto. Sejam bem-vindos. Pô, mas eu fazia um tempinho que eu não jogava fortezinho, mano. Zogur, mas é gostosinho jogar às vezes. Sem muita premissa, né, mano? É, mano. É, só de boa. Que de verdade que eu me diverti aqui. Eu também, eu também me diverti pra caralho. O problema é quando a gente quer ser pro play, que daí o stress vem muito competitivo, né, Zogur? É, tipo você ir pra um banco achando que você é pro play, mano. Isso, mano. Você tem que ir na diversão. Você tem que ir pra boa, velho. Vai pra se divertir. Ou depois que eu me divertir, eu não ligo mais, não. Passar uns bagulhos, eu só vou. Se ganhar, ganhou. Ou se perder, eu aprendeu. Teu cor é meu, é. Teu cor é meu. Vamos aonde? E escolhe um lugar aí. Vamos aonde você quiser, cara, hein. Vamos aqui de novo, ó. Vamos aqui de novo. Ô, eu tô tendo que ficar ligeiro com o WhatsApp, que a Carl tá comprando umas paradas pra casa, Zogur. Eu tenho que responder, às vezes. Boa, amor. Demorou, demorou. Tô apertando sempre pra olhar pra trás, ele vai se f***u, meu. Beleza, eu tô de zoa aí no céu. Tô jogando Fortnite. Ah, Zogur, vai te lascar, meu. Zogur, nesse prédio aqui comigo? Aham, eu vou cair embaixo aqui, ó, na janela, porque eu não sei o que é acima. É, eu também, eu também. Vou cair no andar de cima. Puta, eu não achei nada, zero. Nem eu, desci tudo. Achei uma pistolinha aqui. Não tem arma aqui não, Zogur. Tem arma aqui, vem comigo que eu tenho um splash, tenho um gozo. Achei um baú. Preciso de gozo. Achei uma punheteira cinza. Tem uma verde, você quer? Quero, melhor que nada. Nossa, achei uma azul, uma verde aqui pra você. Ah, achei uma punheteira cinza da que eu gosto. Achou verde? Ah, mas eu achei verde pra você. Tá, me dá, me dá, me dá. Eu tô com um gozo, vamos bater esse gozo. Bater um gordinho. Dropa pra mim o... Já quer ir pra cima, se foda do gozo. Eu vou. Eu vou também, eu. Eu também vou, eu. Pô, essa porra dessa arma que é uma rumba, mano. Tô escutando um baú que eu não sei onde que fica. Achei. Em cima, ué. Achei um relurpe. Achei um... M4A1. Achei gozo. Tem cara aqui. Não é possível. Cara na casa, cara na casa, cara na casa. Amassei. 30 branco. E aí, 64 white. Cara nas minhas costas. Tô indo. Matei um aqui. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Tamo junto. Cadê o outro? Tem mais na costa. Vou botar esse gordinho aqui, mano. Na costa de costeira. Aqui, ó. Esquerda, esquerda. Certeza que tá esquerda aqui, ó. Eu tenho. E... Morreu pra quem ele, porra? Morreu ele. Mas tem mais, viu, Zogor? Acabou por isso, não. Olha, cadê esse cara que tava aqui, meu Deus? Tá escutando? Tá, tem cara aqui, porra. Matei um. É o outro. Sentido, sentido, costa e costeira. Hum, me atrapalha. Hum, acabou o material aqui, Zogor. Zogor, você matou uma pesquinha azulzinha? Não peguei uma agora. Uma? Tô amassado, velho. Não, só uma. Tá, então eu tenho outra que tá caída. Eu vou pegar aqui, ó. Deve tá por aqui, assim, ó. Não sei onde tá, mano. O rapaz perguntou se eu queria fazer caçada, mas eu não tô afim. Zogor, tô sem match nenhum, cuzão. Nenhumzinho mesmo, nenhum. Sem match? Nenhum, nenhum. Pega comigo, pega comigo, pega comigo. Só um pouquinhozinho, assim, só pra nós fazer a repartição. Com o comunismo. Boa. Tem cara aqui. Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui, ó. Tá branco. Nossa, 60 white, mano. Eu vacilei, vacilei. Nossa, Zogor, tô morto. Ele também, relaxa. Um de vida. Caralho, o Zogor é o cara que eu matei, então, Zogor. É duas duplas diferentes, viu? Não, esse aqui morreu também. Não, 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 não. Ressaro? Como que é, Zogor? Deu tá morto, tchau. Não, não matei nenhum. Eu? Ué, como não? Então é Zogor. Caralho, Zogor. Tu é brabo. Mano, eu tenho que aquecer mais, velho. Tô muito duplas. Não, tem que ficar duas semanas aquecendo pra ver se encaixa. Parece que se encaixa, vai se engarra, tá ligado? Essa dosa aqui também, eu não entendi a premissa dela direito, Zogor. Ela é meio cabulozona, né, mano? Como assim cabulozona? Ah, ela veio mais pra lá do que pra cá. Ela tem um time diferente que eu nunca acostumei. Ah, cara. Onde tem loot? É uma comédia, pô. Não chega a ser. E o machote que é azul ali, Zogor. Pode pegar? Pega, é sua, cara, hein. Obrigado, hein. Portei a energia do barco. Tu precisa de outro gordo? Nada. Ah, se você quiser fazer a gentileza, mas acho que eu ganho do tranco assim. Vou pegar um aqui agora, ó. Ô, eu matei o cara ou não matei? Opa, mensagem da Cal. Não, mas agora eu tô jogando Fortnite. Depois não ia ver essa filha do chuveiro, amor. Jogar um Fortnite aqui com o Zogorito. Foda, vai se lascar, velho. Eram duas duplas. Eu também acho que eram duas duplas. Não dá pra atacar esse moleque, mano. Zogor, que bairro que chama esse aqui? Boney Burns. Distrito Decrépito. Pô, neighbor. Ali, 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 ali. Amassei? O cara sai do cara, não consigo, velho. 33. 86. Boa, caralho. O Zogor, como é que você pega uma arma sem trocando pela outra, sem dropando a outra? Tipo assim, eu tenho uma R verde. Eu quero pegar uma R amutada igual um trouxa, velho. Hein, Zogor? Caramba. Oi? Eu tenho gozo. Tem shield pra mim, hein, um pouquinho? Tem, por caralho, velho. Tem dois gordos aqui. Pega aqui, Zerão. Tipo assim, Zogor. Ó, me escuta eu. Quero pegar uma R. É azul, sendo que eu tenho uma verde. Como é que eu subi... Ah, segura o botão. Seguro o botão, porra. Não é assim? Vem cá, passar um gozinho. Mas tem que ali, ó. Bobagem. Vamos... Caraca, vem na cascosta. Ah, Zogor, não tiro. Confia em mim. Boa. Ah, mano. Me amassou. Shhh. 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 Oi, Chinin, meu amigão. Como é que vocês estamos? Tudo bom, não? Legalzinho, Chinin? Fala comigo. Opa, Chinin. Firmeza, meu mano. Firmeza? Ignorar recomendação de configuração. Chinin, eu tô bom e bonito. Bom e bonito. Qual configuração que eu tenho que mexer no OBS? Ignorar não tem... Ô, Zogor, falaram que o bagulho tem que ignorar alguma configuração no OBS aqui, porque meus FPS ainda estão em 6K. Será que tem que reiniciar a live? Não sei, mano. Vê a minha, velho. Vê a minha se aparece 8K. Eu não sei se a minha aparece lá embaixo. Vou botar um pet pra você aqui, Zero. Isso aí você vem comigo, vem. Pode ir lá pegar a loot? Vem comigo aqui, caralho. Quando vai em configuração, aparece se a live tá em 8K ou não, tá ligado? Tá ligado? Ó, tão falando que a minha tá em 8K, Zero. Eu não ignorei nada, só pelo 8K, mano. Ah, mano, na moral mesmo, velho. A minha tá em 8K, mano. A qualidade pode vir, pô. Ô, Zogor, vai no seu OBS e fala pra mim as opções que tá lá. Aquelas opções do bagulho do OBS ligeiro. Porque pra mim tá em 6K aqui, 6.500. Ó, pra mim eu vou falar pra você. Bala de shotgun pra mim ligeiro? Pega tudo aqui, caralho. Aqui, ó. Shotgun, AR e SMG. Valeu, 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 valeu. Ó, a minha tá assim, mano. 8.000, normal, Nvenk New, pô. Então, ó, a minha, ó, saída. Nvenk New, H.264 New. É, igual meu, pô. 1920, 1080, não tá ativado. A minha não tá ativado, meu também. CDR, 8K de bitrate. 8K. Intervalo de keyframe, 2. Qualidade. MaxQuality. E high. É, pô, igual o meu, tá igual o meu. Só que eu acho que tudo... Não sei se tem que iniciar, não sei se tem que fazer com o caralho. É, agora o Spark tem que iniciar live. É, mano. O caminhão tá igual a tua. Ó, cara ali, 0.1. Onde, onde? Tô contigo. Bati o pé de pra você. Não vejo onde você bateu o pé de isso, gorila. Vejo, vejo. É, mano. O Will falou no meu chat aqui. Tu vai ter que reiniciar mesmo. Acho que tu tem que reiniciar depois, tá ligado? Ah, entendi, entendi. Durante não dá. 66. 31. Nossa senhora, sugouro, um tiro. 50 branco. Porra, menino. Confia, 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 confia. Tem um se curando embaixo. Não, mano. Esse cara tá rilado, velho. Tá bem pra caralho. Matei esse aqui. Calma aí, Zé. Deixa eu só finalizar. Uá! Matei. Zugor. Ele tem espaço, ele tem espaço. Ah, Spice. Zugor, eu straifei no cara, Zugor. O cara foi me atirando na agachadinha, eu olhei pra lá, eu voltei pra cá, Ronaldinho. Oxi, oxi. Botou ele pra como? Zugor! Tô tomando. Nossa, tô descalendando. Ai, das costas. Subiu, tô morto. Bateu no minizinho. Não, não, não. Tô legal, tô legal, tô legal, tô legal. Calmou. Calmou. Tá legal, tá legal? Calmou. Eu não acessa o tiro no ar, porra. Que lapada que eu dei no um, véi? Que isso? Mano, eu tô capeta, João. Boa. Vambora, Zugor. Caralho. É nóis nessa porra, Zugor. É tudo nóis, não é nada deles, cara. Ele tá maluco. Deus é bom, diabo. Nunca prestou. Mano, que lapada que eu dei no um, mano. Ele não entendeu nada, mano. Ele só morreu. Spice, Spice, Spice pra você? Eu tô com o Spice Dourada, porra. Não, não, tá não, tá não. Spice, você aqui, ó. Mas eu tô com a Dourada, porra. Então tá bom, então pega essa porra e enfia no cu. Ah, então tá bom, então, véi. Caralho. Ô, Zé, ele tem muito zero de foco, João. Ah, Zugor, na moral. Você não ganha mais rebanco no GTA, porque você é zero de foco. Sugor, eu cheguei a essa conclusão também. Eu ganho lojinha, porque lojinha eu troco no tiro. É, mano. Tu é bom de tiro, só que tu é burro, véi. Tu não foca, tá ligado? Burro é seu pai também, não precisa esculachar. Não, tu vai, eu falo assim, zero, pega a cor e faz isso, isso. Aí tá lá tu dançando no meio do aberto, João. É foda. Pô, mas a mirinha é suporte, hein, Zugor. Você viu que eu rasguei os caras ali, amassa aí. Não, sua mira é boa, mano. Você só... É porque você é zero de foco mesmo. Tu é zero, tá ligado? Foco. Zugor, mas isso aí também é foda, Zugor. Mas eu também sou zero de foco também, não te julgo. Eu também... Ai, cara, errei todo mundo. Não te julga, chamou de burro na cara do gol. Você é julgar. Não é julgar, né, mano? Afirmar, pô. Sou eu, porra. Ah. Ah. Não é... Dá assim? Não chega a ser dessa maneira? Não é assim, dessa maneira? Nunca que chegou dessa maneira. Pô, você tá mirando e scrollando pra frente pra ver se dá um zoomzinho, Zugor? Não, isso aí também já é sacanagem, pô. Ai, um zoomzinho é de foder, velho. Nossa, mas eu tô ruim, velho. Pera aí, Zugor. Faz uma box rapidão aqui. Faz. Opa. Preparado, João. Valeu. Deixa eu só responder o zap da cara ligeira. Responde aí, responde aí. Amor, preto fosco vai descascar, cara. Isso aí é certo. Bom, no banheiro tem que ter oito desse jeito de você ir contando com o do chuveiro, que são dois. Então, dos outros eu vou comprar simples. E do chuveiro eu compro os dois mais bonitinhos. É, os que não usa muito podem comprar simples e o que não vai usar mais não usa o mais bonitinho. Pronto, pronto, pronto. Pronto. Play aqui em cima. Double dunk, matei. O do porco tá dançando, cara. Vai, Zero. Quero que você resolva esse B.O. aí. Vai, Zero. Resolvi. Mas eu falei pra você que você resolveu o B.O., mano. Meio atrapalhado, mas resolvi. Você ficou dançando, mano. E o pau torando na timeline, que se foda, né? Tá muito bom, mano. Se eu danci é boa, eu tive que guardar um tempo pra ela aqui, Zero. Vou pegar esse golos por seis min, mano. Se for. Pega aí, pega aí. Eu tô com doze min e dois gordos. Tava com doze, então. Tava com doze min e três gordos. Pra que isso tudo? Zúgore, tem cara aqui, viu, cuzão? Tem nada, cuzão. Aqui, ó. Vou subir aqui pra nóis. Vem no pai. Vou pintar no pai. Vai, vai, vai. Ok, agora. Porra, foi essa? Gemido, foi essa, velho. Pump. Falei? Não, outro gordo. Você aí, ó. Pronto. Você não vai ter um jump pad pra não jumpar, né? Se eu falar que eu tenho. Não é possível. Seria mentira. É, então. Seria mentira, porque eu não tenho, tremei. Vamos armar madeira aqui ligeiro. Ele pegou na bola, pegou na bola de bro. Vai Ronaldinho, vai o zero. O zero tá na frente. Ele vai tranquilo, vai pegar o vento. Cara aqui, cara aqui. Cadê os caras? Cadê os caras, velho? Aqui pra dentro, aqui, ó. Quer sair voando no bagulho? Não, ele tava me atrapalhando. Hã? Não, 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 não. O pior que é mesmo, né? O povo tava falando, cadê seu irmão? Meu irmão, ele agora tá focado em academia e mulher, mano. Ele não tá pro player, né? Ele não ganhou um campeonato esses dias? Ganhou, ganhou da lounge ali. Mas ele joga ainda. Eu até chamei ele pra vir em trio com nós pra ver se ele fazia alguma live. Mas ele não quer fazer live, que ele bosta. Seu irmão, depois de conhecer o cheiro, gostou tanto que não quer saber mais de nada, né, Zogor? Já era, já. Aquilo ali é foda. Ô, agora o máximo de bala que dá é 530? É, acho que é por aí. Zé era mil. É, então. Zé era mil. Não, teve uma época que era muito mais, né? Lembra quando tinha bala de rock, tinha infinita? Nossa, tá maluco. Mas era zoado, bala de rock, tinha infinita. Era zoado, né? Não concordo, tem que nerfar, tem que nerfar. Ah, mano, errei o bagulho. Vou procurar a cara, calma. Ó, tem 13 vivos, mano. São 5 duplas. 6, né? 6, 6, 6, é? E um solitário. 6 e um solo. Não, mas uma dessas duplas é nóis, então são 5 duplas. 6 duplas. Não, 5, porra. 5 e um solo, 5 e um solo. Isso, pô. Tu pegou a visão. Aqui, 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 atrás. Aqui, atrás, aqui, atrás. Aqui, ó. Marquei. Ué, tô caindo. Cai no raio ou cai pra cima? Isso, goi. Toma o cara aqui, ó. Cai no raio, cai no raio. 3, 2, 1. Tem um covo aqui, mano. Que isso? Dei 90 em dano em 1. O covo me deu um escala lendário. Pega esse aqui, Zé. Pega esse calendário aqui, João. Aqui atrás, ó. Amassei outro. Pega esse calendário aí, rapaz. Matei um. Calma, filho. Eu vou matar. Eu vou pegar esse calendário do meu caralho. Tem um cara me atirando de BSS. Pega esse calendário. Aonde, ó, filho de cu? Na tua, na tua frente, pô. Peguei, 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 buceta. Pronto, Priquita. Amassei os rapazes aqui. Nossa, que isso? Eu tô tomando de BSS. Eu tô te falando que você tá? E tu tá não falando, não. Cara aqui na esquerda, Zogor. Cara aqui. Cara aqui, atrás. Cara aqui atrás, pô. Quer pegar eles? Quer pegado de trás? Pega. E lá vai eu. Eu tô sendo rolado em 3, 2, 1 e ruim. Nossa, 129 no 1. Calmou. Cara, é bom, pô. Cara, build. Matei. Ih, é bom. Bom, bom, bom pra voltar pro lobby, porra. Vamos lá matar os outros agora. Vamos matar os outros agora. Tem gente pescando mais aqui, cara aí. Não tem, não. Aqui atrás. Tem, 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 tem. Não é possível. Tem aqui embaixo de mim, ó. Escutei. Em cima, talvez. Embaixo. Man, cadê esses canos, mano? Tô colado com você. Tô colado com você. Nossa, esse aqui também mamou. Alô, não é o off. Vamos pra da frente agora. Vamos pra da frente. Vamos, vamos. Pô, eu matei um cara aqui, mas foi ressargo, viu, man? E agora? E eu sou o Chapolin Cororado. Como é que ele fala, Zero? Sabe fazer? Não, conta, não. Não, é... Esquecido, né? As anteninhas estão detectando a presença do inimigo. Como é? Minhas anteninhas estão detectando a presença do inimigo. Ah, ele tá em cima. Tá em cima, sai, Jão. Onde é que ele tá, véi? Onde ele se enfiou, esse porra? Tá embaixo, tá embaixo, Sérgio. Tá embaixo, ó. Ó, embaixo, olha cá. Roubei. Ai, tomei. Boa, 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 boa. Dugor, peguei fogo. Dugor! 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 Não contava com a minha fúrcia. Tá morrendo. Ai, tô pegando fogo. Ai, morri. Dugor, preciso me curar. Meu Deus, eu tô rindo. Precisa nada, isso aí é psicológico. Tô com 20 de vida. Não entendi. E por que é que tu builda de madeira pro fogo pegar no chão? É, como é? Tem cura branca? Cura... Cura de... Boa. Quase carbonizei, mano. Os caras não iam conseguir levar pro ML. Como assim? Nossa, mas eu tô duro, Jão. Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Embaixo aonde? Ah, lá embaixo. Mas tem mais, Zé. Tem 7 vivos ainda, cara. Tomei baculejo. Puta, errei o bagulho. Aí é de foder, Zé, ó. Pera aí que eu tô errando todos os edits, ó. Lugor, talvez a de builda de madeira não é uma boa, né? Quando a gente tá tomando pressão. É, ó. É duro, porra. De média, esse cara aí. Derruba essa árvore. Das costas, não é? Não toma nem a pau. Toma? Toma. Mas eu tô fechado pras costas, hein? Eu tô abertão. Vou subir com o seu, eu acho. Eu tô de boa, já, ó. Valeu a pena muito, segurando. Eu tô bem. 36 no candango. Cara, em cima de mim aqui, ó. Escuta aí. Ué, tem alguém andando aqui, velho. Tem, 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 tem. E eu tô achando que é no high, viu? Não, não é no high. É sim, é no high aqui, porra. É no high? Cadê? Cadê? Vamos pra safe, vamos pra safe. Olha aí. Ó, tô escutando ele bem próximo, ó. Comigo. Morri de trouxa. Meu Deus do céu. Joguei mal, Zogor. É sua. Zogor dá. Calma. Não, dá não, dá não. Tô morto, tô morto, tô morto. Ah, mano. Vacilei. Valeu, Jorgin, safadona. Obrigado pelo Prime. Marco Lindo, obrigado pelos oito. Fernandes, obrigado pelos nove. Miguel, obrigado pelos dois. Bad nova. Vamos, Vini, caralho. Tinha dado problema, mas finalmente consegui renovar o sub. Agora vai ter que pagar a atenção. Valeu por ser o melhor criador dessa plataforma. Tamo junto. Obrigado. Valeu pelos nove meses, meu brother. É nóis. Mano, abriu o inventário no meio da trocação. Cota sua. Cota sua, confia. Meu Deus, eu caí tudo, vai. Zogor, olhos one-one, situation against. Se fosse zero, eu matava no ar, hein, Zogor? Eu vou morrer no ar agora, ó. Acho que vai também. Nada, eles estão distraídos, eles estão distraídos. Nossa, que azar. Bater um mini é luxo, hein, Zogor? Hard match? Ah, Zara, eu não tenho. Joga demais, Zogor, no seu tempo. Vai, calminho. Pegou 500, tijolo. Ai, se enroscou no cantinho, Zogor. Não, não dá pra falar que é ruim, não dá pra falar que é ruim. Foi boa pra ele, foi boa pra ele. Não, mas Zogor, eu morri de vacilão, tá? Dava pra eu ter matado aquele cara sem morrer, eu morri de vacilão. Tô de mal, adorei, exa. Tô duro, tô mais duro do que um super bonde duro. Zogor, mas a gente não pode se cobrar, a gente não pode se cobrar.